Beleza galera, estamos aqui no Alto do Piúva Olha só pessoal, que vista maravilhosa Olha pessoal, lá embaixo a Barra Velha Lá em cima a Pico do Baipi Olha só pessoal, que vista maravilhosa Galera, estamos chegando com quase 2.500 inscritos Obrigado a cada um de vocês Desculpe aí pela ausência de vídeos Mas irei estar voltando com frequência no canal Douglas Ilhabela E daqui pra frente eu vou começar a tentar postar A cada 2 semanas Vou tentar postar um vídeo, beleza galerinha? Se você gostou desse like, deixa o like, curte, comenta e compartilha Olha só pessoal, chega aí Júlio Olha quem está aqui embaixo galera É boi ou vaca aquele ali? Isso é um boi né? Olha pessoal, o boi bandido ali, olha lá Ele é calminho pessoal Ele está olhando meio assim pessoal Mas não é bom chegar perto dele não É isso aí galera, deixa o like, curte, comenta e compartilha Fique mais com essa imagem aí Fique mais com essa imagem Fique mais com essa imagem aí